Olá pessoal, hoje eu vim aqui com a minha toquinha, coisa mais bonita Só que não Pra mostrar pra vocês como foi a minha montagem da árvore O ano passado eu decorei algumas coisas e mostrei pra vocês o passo a passo Mas a minha árvore de Natal eu não tinha mostrado, só mostrei lá no blog como é que eu fazia Então eu resolvi esse ano mostrar pra vocês o passo a passo da montagem da Donada Então se vocês querem me acompanhar montando a árvore, vem comigo! Música Música Viu como é fácil montar uma árvore? Não tem nada de complicado O mais legal é você ir colocando nessa ordem que eu mostrei pra vocês pra não ter complicações depois O pisca sempre tem que ser em primeiro, pra ele poder ficar encaixado, escondidinho Só aparecer as luzes mesmo Aí depois você vai colocando os enfeites da maneira que você quiser A minha dá sim um pouco de trabalho, porque como vocês puderam ver ela é um pouquinho grande Então eu levei a tarde inteira pra montar ela Mas eu amo, meu sonho era ter uma árvore grande Então eu fico muito feliz toda vez que eu tenho que montar ela Porque eu amo o Natal E agora eu vou mostrar pra vocês o restante da decoração da minha casa Espero que vocês gostem E agora eu vou mostrar pra vocês Decoração aprovada? Então aproveita, clica aí no joinha se vocês gostaram Comenta aqui me dizendo o que vocês acharam Eu espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo e até o próximo vídeo Ah, não deixe de se inscrever Tchau